Esse é um curso diferente de tudo que você já viu. A proposta desse curso é aliar a dentística à harmonização orofacial, para que você atenda o seu paciente de maneira mais completa. Você terá uma equipe de professores altamente qualificada, composta por mestres e doutores. Toda a fundamentação teórica será aliada a muita prática clínica. A dentística e a harmonização orofacial são especialidades que se complementam. Você terá atividade prática desde o primeiro módulo, porque nós sabemos a importância de ter uma boa experiência clínica. A escolha da sua especialização é o que determinará o seu futuro. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto